Olá amigos, hoje o Em Família, com Paulo Guimarães, é verão, é janeiro, como eu prometi, sempre estaremos num lugar diferente aqui da Canção Nova, hoje eu estou na rádio, no estúdio da rádio FM Canção Nova, você sabia que a Canção Nova tem FM? Nossa, um sucesso, eu amo ouvir a rádio FM, e estou com uma pessoa muito especial, mas antes de apresentar essa pessoa, vou começar com uma frase do nosso pai fundador da Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, ele nos fala assim, Deus nos queria nos meios de comunicação, evangelizando, meus irmãos, a nossa missão não é apenas fazer televisão, rádio e internet, nossa principal missão é evangelizar, olha que lindo, beijo para o Monsenhor Jonas Abib, e olha, a Canção Nova evangeliza e espalha é o amor de Deus pelo ar, pelas ondas eucarísticas da rádio Canção Nova, e uma pessoa que sempre está comigo no Sorrindo Pra Vida, tem um sorriso largo, aberto, tem uma voz linda, é a voz da rádio Canção Nova, eu vim aqui no estúdio por causa dela, é a Valdênia, gente, Valdênia, obrigado pela oportunidade de poder conhecer um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre a sua família. Ah, eu que agradeço, agradeço o convite, Paula, de estar aqui com você. Antes da gente falar de família, Valdênia, então vamos falar da rádio, né? Vamos, gosto muito. Nós estamos aqui, claro, na Rádio FM, no estúdio da Rádio FM, o que a Rádio Canção Nova significa para a Valdênia, né? Qual o momento, assim, mais te marcou e como é que é espalhar esse amor de Deus pelo ar? Olha, a Rádio Canção Nova, para mim, é realmente um presente de Deus, porque aquilo que o o Senhor Jonas diz, a nossa vida se passa em torno da missão de evangelizar, né? Eu nunca podia imaginar, quando eu entrei na Canção Nova, não tinha pretensão nenhuma de estar trabalhando na rádio, né? De ter esse contato com as pessoas e tudo mais. Então, para mim, é um presente de Deus, porque é uma oportunidade de estar com o povo, sabe? De estar com as pessoas, que eu imaginava, sabe? Vou estar pregando, em estilo grupo de oração, você que participa de grupo de oração, eu pensei que a minha vida, o missionário ia ser mais assim, grupo de oração com 10, mais 30 pessoas ali, que é uma coisa mais modesta. E aí, através da rádio, Deus me deu de presente um povo inteiro, né? Brasil e o mundo afora, eu digo aqui na rádio, que nós abraçamos o mundo através da internet. Então, é uma graça muito grande. Você está aqui na Canção Nova, Val, há 16 anos, né? 16 anos. Você é de Ubar, Minas Gerais? Ubar, Minas Gerais. É Mineira, Uai? Mineira, Uai. É filha da dona Ana e irmã do Vinícius. Seu pai já é falecido, né? Qual é o nome dele? O nome dele? Osvaldo. Seu Osvaldo. Então, filho da dona Ana, do seu Osvaldo. Irmã do Vinícius. Irmã do Vinícius. Sou um irmão, igual a mim? Sou um irmão. Eu também sou um irmão. Aqui a gente ganhou um monte, né? Menina, multiplicou mães, pais. Eu vejo a promessa de Deus acontecendo, né? De Deus dar mais mães, pais, além do povo de Deus, as mães dos nossos irmãos, das nossas irmãs de comunidade vão nos acolhendo também. A gente vai ganhando mais irmãos e sãs. Então, a gente vai falar de família, né? O programa Em Família com o Paulo Guimarães foi algo assim, viajando os grupos de oração, Val. Deus colocou no meu coração. A gente recebe muito pedido de oração, né? Você abre ali todos os pedidos do Sorrindo. É sempre alguém pedindo assim, é? Reza pelo meu pai, reza pela minha mãe, pelo meu irmão. E assim, eu senti como um sopro mesmo. Paula, faça algo pelas famílias. Por isso eu criei esse espaço. A gente vai pra todo lado, né? Pra falar sobre família. A gente queria entrar mesmo na intimidade sua. Hoje você é família Canção Nova, mora na casa das meninas solteiras da comunidade, né? Mas vamos falar lá de Ubar, Minas Gerais. Assim, qual situação você sente mais saudade? Quais valores você traz dessa família? Como é que foi o crescimento nessa família, Valdênia, lá em Minas? Ah, eu sinto saudade de tudo. Um pouco. E eu acho que a música do Diácono Nelsinho veio pra acalentar meu coração. Só se tem saudade do que é bom. Porque antes eu me sentia até, confesso, ocupada, sabe? Falei, gente, eu ainda sinto saudade. Mas aí agora eu tenho esse consolo. A gente sente saudade do que é bom, né? A minha família é uma família muito simples, sabe, Paula? Mas é aquele estilo de família mineira, família do interior, porque eu sou do interior de Minas. Então, de fazer tudo junto. Eu tenho apenas um irmão, né? O Vinícius. Mas... Quantos anos tem o Vinícius? O Vinícius, ele tem, deixa eu lembrar, 30. Vou fazer as contas aqui. Almoço. Já. E eu brinco que agora ele tá se transformando no meu herói. Um beijo. Vinícius vai estar assistindo também, né? Porque... É... A família cresce, né? Nós crescemos com os primos, todos juntos, os tios, então os parentes todos ali. Mas pra mim foi um passo muito difícil, porque... Eu estou na Canção Nova há 16 anos, e... O meu irmão, eu ouvi muito pouco com ele, né? Então, pensa, ele com 30, com 15 anos, eu tenho mais tempo longe do Vinícius do que próximo a ele, né? E... E aí hoje, minha mãe viúva, ele que assume a casa, ele que cuida da minha mãe, né? Então, é... Eu brinco assim que hoje ele é meu herói, sabe? Às vezes a minha mãe passou por problemas de saúde, e ele que segura as pontas, segura as petecas lá pra mim, juntamente com os outros familiares, familiares também. Mas assim, eu fico até meio com a voz embargada, porque eu vou olhando e vou vendo esse heroísmo. Ele me ajuda a viver a missão, sabe, Paula? A gente tem uma surpresinha sempre no programa, que é assim. É... Hashtag na minha casa é assim. O que será que na casa da Valdênia, lá em Minas primeiro, não pode faltar? Porque cada família tem uma característica, né? O que que você diria que é um valor, ou qual é uma característica da família da Valdênia que não pode faltar? Segura a placa aí e fala. Na minha casa... Bom, na minha casa é assim. Almoço de domingo tem que ter frango, maionese, macarrão. Não importam as outras coisas que venham acompanhar. Isso falando de alimentação, mas de valores, na minha casa é assim. A gente se respeita. Minha mãe, gente, se chegar uma carta lá no meu nome, ela vai me avisar. E ela pergunta se pode abrir. Então, a gente se respeita muito. Respeita o espaço. Respeita aquilo que o outro é. Na minha casa é assim. Ô, Val, eu queria agradecer. O programa de internet é super rápido. O povo fala, eu quero saber mais. Você tem redes sociais também? O pessoal pode te conhecer mais, né? Pode, pode sim. Facebook.com.br Valdênia.vieira Eu não sabia. Um dia eu falei assim, a Valdênia Vieira. Falaram Valdênia, mas tem muita Valdênia Vieira. Eu não sabia. Descobri no Face, gente. Então é Valdênia.vieira. Eu entendo bem essas situações, assim, sabe? De guardar os neios da gente. Hoje eu ia em família com Paula Guimarães. Esteve com Valdênia Vieira. Mas antes de encerrar, eu queria que você falasse como se você falasse... Eu adoro ouvir você na rádio. Gente, ela tem uma risada que é só dela, entendeu? Eu tô lá dirigindo no carro e aí eu vou escutando a Valdênia. Vou rindo com as suas risadas. E vou ouvindo o povo rindo também. Vamos fazer um dia um programa, porque aí ela tá falando assim, mas é porque eu tô muito furo também, tá? Ah, não. Já nós vamos fazer uns de furo. Nada, a voz dela é maravilhosa. Se você estivesse falando com a rádio, como é que você encerraria um programa, assim, hoje, né? Ah, é? Então vamos lá, gente. Então, Rádio Canção Nova. Eu costumo dizer, eu amo esses slogans da Canção Nova FM, que é em todo lugar e em qualquer situação, porque Deus é assim conosco. Está com a gente em todo lugar e em qualquer situação. Nós ficamos por aqui no programa em família com Paula Guimarães e comigo, Valdênia Vieira. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ah, que lindo, viu, gente? Se o pessoal quiser acompanhar você, qual o horário do programa? Então, na AM, você me ouve a partir da 1 da tarde. 1020? 1020. Ou na internet, am. Não, é... rádio.cancionova.com Aí escolhe ali qual rádio, né? Qual rádio, né? Graças a Deus. Várias rádios. Isso. Rádio Canção Nova. Rádio Canção Nova. AM é 1 da tarde e na FM, às 9 da noite. Conversei com Valdênia Vieira, gente. Você gostou? Compartilhe, curta. Vamos divulgar pra Minas Gerais, pro Brasil inteiro. Que ser família é bom demais, é isso? Um beijo pras irmãs de comunidade também, né? Minas irmãs lindas. Um beijo, eu brinco com as irmãs filhas. Você mora com muita gente? Sete meninas maravilhosas. Deus abençoe a todas. Amo demais. Hoje a nossa família é aqui, né? Hoje a nossa família. Mas, claro que a nossa família continua mãe, pai, né? Os irmãos. Um beijo, então, pra família da Valdênia. Se você gostou do programa, curta, compartilha, divulgue. Até o próximo Em Família com Paula Guimarães. Gente, eu gravando aqui com a Valdênia. E olha quem invade o programa aqui no Sorrindo pra Valdênia. Viagno Nelocinho. Deus abençoe. Amém, amém. Turista, essa jovem aqui. É, história linda de família. Ah, que Deus abençoe. Mineira, família de mineiro. Conheço a história. Conheço a história. E entregue. Sofrida. É, uma vocação comprovada. Comprovada. Pior que pega a mãe, seu chudinho que faz. Saúde, né? E continua fiel. Que esperou, ó. Tô aqui até lá, que legal. Confirmou, então assina embaixo. Assina embaixo. Beijo pro Nelsinho. Ó, programa massa. Quantas pessoas interditou já vindo, né? Ó, sem parar agora. Agora é 2016. Esse aqui já é 2016. Eu abençoe você, teu nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto